Meu nome é Matheus Henrique, tenho 19 anos, sou aqui de BH e eu passei em Engenharia Civil na UFMG. Tem várias coisas sobre você que eu sei e que talvez você não saiba, mas as pessoas aqui não te conhecem. Então eu queria que você contasse pra nós um resumo da sua história, desde quando você teve esse desejo de fazer engenharia, primeira vez que você pensou em fazer engenharia, até o dia que você viu seu nome na lista de aprovados em Engenharia da UFMG. Eu nunca fui um aluno nota 10 na escola, na verdade já teve muitos anos que eu passei perrengue pra poder passar de ano. E até mais ou menos o nono, primeiro ano, eu não pensava em qual curso que eu queria seguir. Eu pensava tipo, ah, a minha preocupação era passar de ano, era basicamente isso. Um dia, mais ou menos lá no nono ano, primeiro ano, eu tive essa ideia de querer fazer engenharia, porque eu gostava muito de exatas, gostava muito de construir coisas. Então eu pensei, pô, engenharia é um curso legal, eu quero fazer. Só que eu não tinha muita disciplina, muita determinação pra poder estudar pra fazer engenharia. Era aquele tipo de aluno malandro, que finge que tá estudando, mas no final não estudou nada. Até que um dia chegou a ideia, né, a realização de que tipo, pô, eu tenho que estudar pra passar, né, é o meu futuro, só depende de mim. Não vai ser minha mãe que vai estudar por mim, não vai ser meu pai, não vai ser meus amigos, só eu que preciso, né, adquirir esse conhecimento pra poder fazer o curso que eu quero. E aí um dia eu, por meio do meu coordenador, eu conheci o curso quadro. Ele falou, cara, é um curso excelente, muitos alunos aqui do colégio que queriam fazer medicina fizeram o curso quadro. Eu pensei, pô, eu vou dar uma chance, né, vai que. E aí eu fiz, e hoje, cara, com tudo que eu aprendi lá, tô aí no curso de engenharia civil. Então aí você tava lá no Santo Antônio, aí no segundo ano você resolveu estudar mais a sério. É, porque no primeiro ano, a recuperação do primeiro ano foi meio difícil, né, que eu tava ameaçado de pegar em quatro matérias. E se eu pegasse em quatro matérias, eu teria que refazer, né, na verdade eu seria expulso, né, porque eu seria, eu era bolsista lá, eu perderia a bolsa. Ah, você era bolsista no Santo Antônio? Eu era bolsista lá. Você não pagava pra estudar lá? Não. Por que que você não pagava? Bolsista mesmo, eu acho que era bolsa 100%, né. Mas você ganhou bolsa lá por quê? Questão financeira? Foi questão financeira. Ah, entendi, sua família é mais simples, assim, do ponto de vista financeiro. E eu era bolsista e mesmo assim eu não sabia dar muito valor a essa oportunidade que eu tava tendo, né. Tanto que no primeiro ano eu tava ameaçado de pegar em quatro, que era história, biologia, português, e eu esqueci qualquer outra matéria. Mas eu lembro que, eu lembro que tinha uma outra. Em duas dessas matérias, que foi em português e nessa outra, nessa outra que eu esqueci, os professores, eu passei por conselho de classe, né, os professores deixaram eu pegar a nota deles porque eu tava muito próximo da média. Conselho de classe é quando reúne todos os professores pra definir o que vai acontecer na sua vida. Pra definir o que vai acontecer. Aí eu tava muito, eu tava bem, eu tava bem próximo ali de passar, e eles, da nota da média, eles falaram, tá, eles deram a nota, né. Eu peguei só em duas, que foi em biologia e história nesse ano. E aí foi, foi tipo, muito difícil, porque eu tava, eu tava precisando de uma nota, uma nota alta, né. E eram matérias que eu não tinha muita facilidade. Se eu quisesse passar, eu teria mesmo que estudar, porque, assim, eu não tinha muita base em história e nem em biologia. E os professores de Santo Antônio pegam pesado, né. Eles pegam pesado. E aí no segundo ano, que depois que eu passei por todo esse trauma, que veio a, que veio essa, essa, que eu fui disciplinado, entre aspas, né. Eu tive uma disciplina um pouco maior pra poder estudar mesmo no segundo e no terceiro ano. Você meio que aprendeu a lição. Aprendi a lição, cara. E aí você estudou no segundo ano, aí você já era um aluno mais dedicado. Eu era um pouco mais dedicado. E aí no terceiro ano também você era mais dedicado. Entendi. E deixa eu te falar uma coisa. Como que você conheceu o quadro mesmo? Quem que foi que te falou? O Cafunga, coordenador. Ah, o Cafunga te falou do quadro? É. Olha. Ele falava, ele falava, ele falava pra gente, né, do quadro, do curso de medicina dele, né. Porque ele vivia brincando com a gente, ó, vocês vão fazer medicina, vocês vão tudo fazer medicina. Aí um dia ele falou com a gente, né, falou com meus pais também, quer dizer, não com os meus pais, falou com os pais dos alunos, né. Falou, ah, tem o curso quadro, ele é legal, eu recomendo. Aí eu fiquei conhecendo por meio dele. Aí eu resolvi dar uma chance, né. E por que você resolveu dar uma chance? Porque era um curso, assim, que tava mais em conta pra gente, porque a gente via pelos relatos dos outros alunos que era um curso que valia a pena, era um curso que a gente via que tinha muita chance de dar certo. Entendi. Outros alunos que você fala são quem, assim? Os alunos, tipo, no Instagram, os relatos que vocês postam. Ah, entendi. Essas histórias, tipo a sua, assim, que você via. Essas histórias, exatamente. Aí você via lá os meninos falando. É, você falava com uma alegria, eu pensava, pô, com uma alegria dessa eu tenho que dar uma chance, né, não tem como. Entendi. E você achou que o quadro pra você era mais em conta, assim? Uhum. Você chegou... Ainda mais também que era online ainda, né, que aí poderia fazer meu próprio horário, seria mais flexível. E cara, você falou assim, depois nós vamos entrar aqui numa parte mais misteriosa, mas você falou que você podia fazer seu próprio horário, né. Você me falou aqui, antes da gente começar, o lugar que você mora, o bairro que você mora. E agora, sabendo que você estuda no Santo Antônio, é um bairro que não é perto do Santo Antônio. É, um pouco longe. Quanto tempo você demorava pra chegar da sua casa até o colégio? Cara, de carro devia ser o quê? Umas meia hora, mais ou menos. Mas você ia de carro todo dia? Eu ia de carro. Mas você não dirigia? Já dirigia? Não, não. Eu ia com meus pais. Seus pais? Mas por quê? Eles iam só pra te levar ou...? Não, é que meu pai, quando ele ia pro trabalho, ele me deixava lá, né. Ah, seu pai... Inclusive, era um pouco fora do caminho dele, né, ele fazia todo esse esforço de me deixar lá, pra depois ir pro trabalho. Seu pai fazia, entre aspas, esse sacrifício pra você chegar lá. Mas aí no segundo, no terceiro ano, você já tava dando gás, então tava valendo a pena. Tinha aprendido a lição, cara. O trauma que eu passei no primeiro ano não tem igual. O trauma? Como assim, seu... É que, tipo, a gente meio que ficou desesperado, né, porque eu tava ameaçando perder a bolsa, e se eu perdesse a bolsa, eu não poderia estudar, mas eu não poderia mais estudar lá, porque eu não tinha condição de pagar aquele colégio, né. Eu teria que ir pra um colégio mais fraco. E você não queria ir pra um colégio mais fraco? Eu não queria. Eu não queria, meus pais não queriam. A gente ficou todo mundo desesperado ali em casa por causa disso. E por que você não queria ir pra um colégio mais fraco? Ah, cara, porque, assim, o Santo Antônio dava uma base muito boa pros estudos. Eu não queria perder essa oportunidade também. Então aí foi o momento que vocês juntaram, fizeram uma força tarefa lá e, como tudo, pegaram firme nessa missão aí de passar na recuperação. É. E foi difícil, não foi fácil não. Foi. Na sua vida, assim, de estudo e tal, esse talvez foi o momento mais difícil que você passou. É, cara. E como que você se sentiu lá quando você tava prestes a tomar a bomba? Como eu disse, cara, foi um desespero sem igual. Eu não queria perder a oportunidade, eu tava, tipo, eu tava ameaçando mesmo perder essa bolsa. Eu tava, tipo, nossa, cara, por que que eu fiz isso? Eu tava me culpando. Eu sabia que era culpa minha com tudo aquilo que tava acontecendo. Aí foi só desespero, cara. Mas você ficou desesperado? Fiquei desesperado. Enfiei a cara em livro pra não perder, né? Fiz tudo que podia fazer. E tem uma reflexão que eu faço sobre isso, que é o seguinte. Você já conhecia o colégio, né? Você sabia o que que era ter educação de boa qualidade. E você via as perspectivas de quem aproveitava as coisas do colégio. Mas o que te fez movimentar não foi a oportunidade. Foi o medo. Foi o risco de perdê-lo, cara. Você ficou com medo de perder a oportunidade? Nossa, demais. E o medo te movimentou mais do que a conquista. Tem gente que reclama que o medo é ruim, né? É que desde pequeno eu era assim, né? De só aprender errando mesmo. Não aprender com o conhecimento dos outros. Ou então aprender com conquista. Eu só aprendia, tipo, errando. É, assim... Não é querendo te animar, não. Mas já te animando... Essa não é uma característica só sua, né? Tem mais ou menos uns 7 bilhões de pessoas aqui nesse planeta que aprendem mais com erro do que com acerto, né? Eu posso dizer que eu aprendi muito mais com os erros também, né? Do que com os acertos. Então isso não é demérito nenhum, não. É uma característica, assim, normal das pessoas. É, mas você vai aprendendo, entendeu? Não precisa ficar... O importante é que depois você deu a volta por cima. Aí você começou a estudar e tal. Depois eu aprendi a lição, né? E você entrou no quadro quando, você lembra? Eu contratei mesmo, foi no final do terceiro ano. Quando você tava terminando o terceiro ano, você entrou no quadro? É, eu tinha feito aquela prova... Eu tinha feito a prova do ITA daquele ano. E aí apareceu aquela oportunidade do plano Black. Aí minha mãe falou, ó, se você quiser, a gente pode fazer, né? Assim, eu falei, vamos! Essa foi meio por impulso mesmo, isso aí eu tenho que admitir. Mas eu falei, vamos, né? E você entrou no quadro em 2020? 2020... Não, a primeira turma foi ano passado, né? Que eu participei. Você entrou agora em 2021? 2021. E cara, você chegou a fazer o Enem antes ou foi a primeira vez que você fez? Não, foi a primeira vez no ano passado. Você nunca tinha feito o Enem? Nunca tinha feito. Tá, você nunca tinha feito o Enem. E assim, você já tinha estudado nesse sistema online alguma vez? Só do colégio da pandemia, mas fora isso nada. No colégio da pandemia, né? É, que teve as aulas online, né? O que você viu de diferença, assim, entre o sistema online que você teve no colégio e o que você teve aqui no quadro? Por exemplo, eu sei que no quadro, por exemplo, a gente tem o acesso aos monitores mais instantâneos, né? A gente consegue tirar a dúvida mais instantaneamente. Isso facilita demais os estudos, né? No colégio, quando a gente fazia uma pergunta, a gente tinha que esperar o professor responder tudo, né? Tinha que ter... Ele tinha que fazer as coisas dele primeiro, pra depois vir pra gente. O que mais, além da monitoria? O nível de disciplina também que o quadro ensina também é diferente. É um nível mais, assim... O nível de disciplina melhor, um nível de disciplina mais forte. Como assim? Explica isso melhor, vai. Me dá uns exemplos. É que assim, no Santo Antônio a gente é muito livre. Então, eles deixam alunos seguirem no ritmo deles e tal. Eu não diria que isso é problema de lá, né? Eu diria isso até que é um pouco de qualidade, porque isso meio que filtra os alunos que realmente querem se dedicar. Desenvolve maturidade. Que desenvolve maturidade. Já no quadro eu percebi que... Eu percebi que ali a disciplina que eles ensinam é mais forte no sentido de tipo... Olha, a sua aprovação depende de você. Ninguém vai fazer isso por você. Só depende do seu esforço, do que você fizer. Eles ensinavam bastante a disciplina de ser um aprovado. O quadro ensina a ser até mais disciplina. Você ter mais maturidade. O quadro, ele favorece isso no aluno, a criar maturidade. É, é porque... Ficou um pouco confuso, não ficou? Não, não ficou confuso não, né? Porque o que você falou é assim, ah, no quadro a pessoa não tem essa... Essa questão assim, você não vai tomar bomba. Você não vai perder uma nota, entendeu? No final das contas, no quadro, você quer passar no vestibular, a gente quer que você passe. E a gente vai te ajudar. É, e aí nós vamos ter que trabalhar junto, entendeu? E a gente vai te cobrar e tal pra você fazer e vamos tirar a sua dúvida bem rápido. Mas o objetivo tá bem alinhado, né? A escola também, mas nem sempre na escola fica claro. Porque a mesma pessoa que te avalia é a pessoa que te treina, né? O mesmo professor... O professor é a pessoa que vai lá e te avalia e é a pessoa que te treina pra passar na avaliação. Então isso gera uma confusão. No quadro não, tá você e a gente contra o vestibular, né? Exatamente. No colégio, às vezes, você tá você contra a prova, aí quando o professor tá te ensinando a matéria, tá você e o professor contra a prova, aí na hora que o professor tá te avaliando, o aluno contra o professor, então fica um negócio confuso. No caso do quadro, não, tá todo mundo junto. E assim, você falou que você entrou num sistema que tinha um pouco mais de liberdade pra você, né? Mais flexível. Mais flexível, porém que te exigia mais disciplina. E como que foi o seu processo de adaptação a esse método, vamos dizer assim? Como que foi o seu processo de adaptação ao método quadro? Foi bem lento, bem gradual, que quando eu saí do Santo Antônio eu ainda não tinha muita disciplina ainda como eu tenho hoje em dia, de estudar mesmo. Eu ainda tava um aluno meio tipo, que estuda, mas não tanto quanto poderia, não alcança o potencial inteiro, 100% do potencial. E aí com o quadro eu comecei a ter essa disciplina, eu comecei esse processo de ter essa mentalidade aprovada, de ser um cara que tem amor aos estudos e tal. Foi um processo bem lento, um processo bem gradual, mas que gerou resultado. Gerou resultado pra você. Você falou que quando você tava no colégio você não tinha assim tanta disciplina. Não tinha. E quando você tava no quadro você começou a ter mais disciplina. Aqui no quadro, você orientou o seu tempo mais pra fazer exercícios ou mais pra assistir aula? Mais pra fazer exercícios, que eu vi que o exercício que ajudava mais do que... O exercício que ajudava a base mesmo pra fazer a prova. Então você fez mais exercícios? Mais exercícios. Você tem ideia de quantos exercícios você fez? Cara, o... De cabeça eu não vou saber, mas... Eu lembro que eu tinha feito a maioria das listas. Uhum. Vamos tentar fazer uma estimativa aqui de quantos exercícios você fez? Vamos. Vamos lá. Quantos exercícios você acha que você fez? Não sei, uns 800. 800? Estou no baixo, vai. Não, 800. Vamos fazer uma conta. É 800. Vamos falar. Você ficou 200 dias no quadro. 200 dias, então não foi 800. Né? 4 exercícios por dia não foi. Não foi. Então deve ter sido o quê? Fazendo aí umas... 1, 2 listas por dia, deve ter sido o quê? Então por dia uns... 16 vezes 200 dá... Uns 30 mil exercícios? Não, pô. 15... 15... 15 vezes 200 dá 3 mil. Dá 3 mil. Você acha que você fez isso? Uns 3 mil exercícios? 15 é tipo... 15 exercícios por dia. É. Você fazia 15 exercícios por dia. Por dia ou mais? Não, acho que fazia um pouco mais. Deveria fazer o quê? Uns... Eu acho que fazia umas 2 listas por dia mais ou menos. 2 listas por dia. Deveria dar o quê? Uns 30 exercícios por dia. 30. 30 vezes 20, então 6 mil. Então você acha que você fez uns 6 mil exercícios? Você fez 12.414 exercícios. Que isso? Nossa, que eu tô impressionado comigo mesmo, hein? É. Você fez 12.414 exercícios. Né? Então assim, acho que isso começa a esclarecer um pouco por que que você passou. Você falou assim, ah, os exercícios ajudam mais pra prova. Como que a gente sabe esse número? A gente pegou esse número na plataforma. Então você não fazia duas listas por dia. Você fazia mais. Só que talvez você não percebeu. Que isso, cara. Você estudava mais ou menos quantas horas por dia? No ano passado eu devo ter estudado o quê? Umas 6 horas por dia, mais ou menos. 6 horas por dia. Maior parte do tempo fazendo exercícios. 6 exercícios. Né? Quando eu tinha alguma dúvida... Eu geralmente assistia aula quando eu tinha alguma dúvida em alguma matéria. Então tipo, eu precisava ver alguma fórmula pra física, matemática. E ia lá no vídeo, via o processo que o professor fazia. Então você devia fazer... Pô, se você tá falando aí de 6 horas por dia, vamos dizer que você ficava uma hora mais ou menos tirando dúvida. Talvez uma hora e meia. Um dia você estava um pouco mais, um dia você estava um pouco menos. Vamos supor que você tinha 4 horas líquidas de fazer exercício por dia. Faz sentido isso? Faz. Uma média de 15 exercícios por hora. 4 vezes 15, 60. 60 vezes 200, 12 mil. Se você tivesse parado pra contar, você tinha chegado nos 12 mil, entendeu? Cara, então eu fui muito exercício mesmo. É. Qual que era a cor da sua faixa na plataforma? Preta. Preta. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova do Ita, eu já estava na faixa preta. Então se você era faixa preta, foi isso aí, vai. Por isso que você passou, entendeu? Então eu treinei mais do que eu tinha percebido, então. Treinou mais do que você tinha percebido. Agora, por que você acha, por que você entende assim que você fez mais exercício do que você acha que você fez? Por que você fez exercício sem ver o que estava fazendo? Né? Eu estava na rotina, né? Fazer sem perceber. Era uma coisa que já tinha virado corriqueiro. Já virou corriqueiro, né? Não doía mais, né? Você entrou no ritmo, você fazia 60 exercícios brincando. E era mais ou menos o que eu fazia também, quando eu queria passar no Ita. Isso. Quando eu passei, eram 60 exercícios por dia. Só que eu tinha que pegar ônibus e tal. Aí eu tinha que fazer umas paradas de cabeça e tal. Depois eu te ensino como é que faz. Se você quiser, eu te ensino, mas... Cara, eu vou querer sim. Então. Então é isso, cara. A primeira coisa, você fez 12.414 exercícios. Pode contar para sua mãe lá, entendeu? É bastante coisa, cara. É bastante coisa. Eu estou impressionado. É bastante coisa. E daqui a pouco nós vamos entender o resultado disso. Quer ver? Vamos começar a entender o resultado disso. Qual foi a sua média no Enem? Minha média foi 744. 744. Qual foi a sua nota em matemática no Enem? 864. Ah, isso dá o quê? Uns 39 acertos? 38? 40, pelo que eu tinha contado no gabarito. 40 acertos. Isso aqui é faixa de acerto para passar em qual curso? 40 em matemática. 40 em matemática deve ser o quê? Em alguma engenharia? Não. Medicina. 40 acertos em matemática e medicina. Provavelmente você perdeu ponto em humanas. Foi. E também por causa... Em ciências naturais, por causa de biologia, né? Isso. A biologia também me pegou. Te pegou, né? Mas a gente começa a entender a relação entre a quantidade de exercícios e a quantidade de acertos nas provas que são mais difíceis para a galera. Quantas redações você fez? Ano passado eu tinha feito uma por semana. A redação foi um pouco que eu negligenciei. É? Você acha que você fez uma redação por semana? Por aí. Porque nós estamos com um problema aqui. Uma redação por semana é 30 e poucas redações. Porque a minha equipe lá falou que corrigiu 43 redações suas. Tipo assim, três redações a cada duas semanas. Então uma redação e meia por semana aí. É. Você fez mais redação do que você achava. É isso. Quanto que você tirou em redação no Enem? 740. Podia ter feito mais, né? Podia. Mas ali eu fiquei um pouco nervoso também, né? Por causa do tempo. Deu aquele nervosismo na hora da prova. Ia ser mais de exatas, né? Eu sou mais de exatas, cara. Você teve lá aqueles negócios de história. Mas, cara, ó. Se você tivesse... Não era o seu objetivo. Mas o que não deixou sua nota passar de 800 foi a redação, né? É tanto que esse ano agora eu tô pegando mais firme, né? Esse ano eu tô tentando fazer umas duas por semana, mais ou menos. Tem que fazer pelo menos umas três. Então vamos fazer três. Né? Fazer três redações por semana. Se você quer passar no Ita ainda, né? Uhum. É, assim. Eu gosto da UFMG, né? Eu cheguei a estudar no UFMG também. Também? Eu fiz um semestre lá. É porque eu fiz um semestre e depois teve greve. Hum. Aí foi qual curso? Eu fazia engenharia de controle automação. Uhum. Você já foi no UFMG? Eu já entrei lá uma vez, mas nunca fui lá no prédio de engenharia, não. Eu ficava mais naquele prédio de educação física. É, então. Lá no UFMG você vai... Você vai apaixonar por lá, velho. É muito massa. Vai que eu muda o fogo, né? Vai que eu desisto do Ita pra ficar lá, né? Eu, assim... Eu não digo que é uma ideia ruim, não. Porque tem muita oportunidade. As oportunidades que você vai ter fazendo UFMG são muito parecidas com as oportunidades que você vai ter fazendo UFMG. Ah, qual que é a diferença? A diferença é que o pessoal do Ita tá ali perto de São Paulo, vai lá em São Paulo e faz entrevista. Mas as mesmas empresas que vão recrutar no Ita vêm recrutar no UFMG. Entendeu? Então, isso rola também. Então, você não precisa ficar preocupado. Mas eu vi aqui que você fez bastante simulado. Você fez 21 simulados. Isso, cara. Fez muita coisa. Aí, uma pergunta que eu queria te fazer, assim. Poxa, talvez for o ano que você mais estudou na sua vida, né? Com certeza. E eu sei que tem ainda a sua vontade de ter estudado tanto. A sua vontade conta muito. Mas a gente fez aqui um sistema que tem toda uma metodologia por trás de estudar muito mais focado em exercício, mas tem um time de tecnologia pra fazer uma experiência que o aluno estude mais. Teve alguma coisa, assim, que você viveu dentro do quadro, dentro da plataforma, que você entende que te fez estudar mais? Acho que foi a flexibilidade do sistema, cara. Porque isso dava uma motivação muito grande de poder estudar no momento que me for melhor, entende? Não ter um horário rígido de estudar. Então, eu não preciso meio que me preocupar com o tempo. Eu posso encaixar o curso no tempo que eu quiser. Isso ajudou demais, cara. Isso deu uma motivação fenomenal. Explica mais essa questão aí. É que assim, no colégio, por exemplo, no colégio a gente tem o tempo fixo, né, de ah, tem que estudar de tarde. Aí ficava aquela mentalidade de rotina, de ah, vou ter que ir no colégio, pô, não podia ser em outro horário. Enquanto que no quadro eu posso fazer, tipo, nossa, agora eu tô com a mente descansada, eu vou lá estudar um pouco, né, aproveitar que meu horário tá tranquilo. Ou então, por exemplo, de madrugada, que é mais tranquilo, eu posso pegar quando não estiver fazendo nada e estudar, quando tiver mais silêncio. Eu posso esperar um momento ótimo pra poder estudar. Não precisa, eu não preciso me adaptar ao sistema, eu vejo que o sistema se adapta a mim. Entendi. Então você viu que o sistema se adaptava a você. E você não precisava se adaptar ao sistema. E aí você acabou desenvolvendo mais disciplina com um negócio que não tem rotina. É um pouco paradoxal, mas... Não é? Assim, se não tivesse evidências, né, uma pessoa que faz 12.414 exercícios, né, ao longo de mais ou menos 200 dias de preparação, ela estudou bastante. E aí o que você falou que você atribui que você estudou mais porque você podia estudar nos horários que você mais queria estudar. E não só isso, eu também tava mais motivado nesses horários. Você podia estudar nos horários que você tava mais motivado a estudar. Isso, cara. Isso aí fez diferença. Isso fez muita diferença. E tipo de diferença que fez? Assim, uma vez, já que eu tava mais motivado, a matéria fixava mais, com mais facilidade. Os exercícios que eu fazia pareciam ser mais fáceis, pareciam ser mais tranquilos. Eu não tava com a mente tão cansada quanto eu estaria no colégio, por exemplo. Eu podia, eu vejo, eu vi que aquilo ali, aquilo ali não foi tão pesado pra minha, não foi tão pesado pra minha mente. Entendi. E aí ficou mais leve. Ficou mais leve, cara. Porque estudar é difícil, né, velho? Nossa. Estudar é... Se for feito igual trabalho, vai virar um trabalho, né? Vai ser árduo. Vai ser árduo, né? Estudar é árduo. Uhum. Quando você tá estudando pra competir, né? Você já tinha vivido situações, assim, de competição? Iguais a essas do vestibular? Não, do vestibular foi a primeira vez. E aí, o que você achou? Eu vi que não é igual fazer prova de colégio, né? Não é igual ao colégio? Não é igual ao colégio, cara. Porque, tipo, no colégio não tem, não é... Ah, os primeiros, os melhores vão passar de ano, né? No colégio você só precisa alcançar uma nota e você passa garantido. Enquanto no vestibular você tem que realmente competir pra ser o melhor, né? E se você não for o melhor? Roda. É meio cruel, né? E nesse processo todo, assim, teve algum momento que você se sentiu pressionado durante a sua preparação? Cara, o momento que eu me senti pressionado foi quando eu tava chegando perto do vestibular. Eu fiquei um pouco ansioso, né? Eu tinha noite que eu não conseguia dormir pensando, nossa, o vestibular tá chegando, o vestibular tá chegando. E aí você não conseguia dormir porque você ficava, pô, o vestibular tá chegando. Eu ficava meio... Eu ficava um pouco aceso, eu ficava alerta. Como se você estava se preparando pra uma guerra. E explica mais, e aí, o que que isso virava, assim, no seu dia a dia? Assim, isso virava um pouco mais um obstáculo, né? Porque eu não só estudava pensando na matéria, eu estudava também com outras coisas em mente. Eu estudava com ansiedade em mente. Isso deu uma... Isso virou mais um obstáculo. Mas, graças a Deus, eu consegui... Eu consegui passar esse obstáculo, né? Superar esse obstáculo. Como que você superou esse obstáculo? Cara, muita... Muita meditação. Muita... Eu tive que... Foi um... Foi um processo um pouco difícil superar, mas... Assim, eu tive que me preparar bastante. Quando eu tava chegando perto do vestibular, eu tive que preparar minha mente, preparar a minha ansiedade. Aprender a controlar ela um pouco mais. Foi um processo... Um processo bem lento, mas... Graças a Deus, funcionou também, cara. E lá no dia da prova, você ficou nervoso? Um pouco. Não tanto quanto eu tava antes, mas eu fiquei um pouco. E por que que você acha que você ficou menos nervoso lá na hora? Do que você tava antes? Cara, eu fiquei um... É... Assim... É porque quando eu cheguei lá, eu via que as questões que estavam lá na prova, por exemplo, no Enem e no Ita, eu via que eu tinha uma base melhor. Eu via que eu tinha estudado a matéria melhor. Eu via que eu tinha treinado pra aquelas questões. E aí eu... E aí aquilo me acalmou bastante, cara. Vê que eu tava mais preparado pra fazer aquelas questões. Quando você viu que você tava preparado pra fazer as questões, você ficou calmo? Uhum. Você tinha questões, assim, que você meio que conhecia já? O seu formato? Tinha. Vi que tinha questões, assim, que... Ah, dá pra resolver desse jeito, desse jeito aqui. Ah, esse jeito... Dá pra aplicar esse método aqui. Eu vi que eu tava realmente... Eu vi que eu tava realmente preparado pra fazer aquelas provas. Aí quando você viu que você tava preparado, você ficou mais tranquilo. Ah, entendi. É o objetivo, né? De chegar lá e já estar preparado. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o dia da prova, né? Só que assim... Quando você chegou pra fazer a prova do Enem, a sua sensação... Era uma sensação de que você ia passar na UFMG ou você tava com muito medo de não passar? Eu acho que foi um pouco dos dois. Se fosse puxar mais pra um lado... Se fosse puxar mais pra um, eu acho que eu tava mais... Eu acho que eu tava mais na mentalidade de que eu ia passar. Você tava mais confiante que você ia passar. Porque tem muita gente que escuta isso e olha meio de lado assim, sabe? Mas na minha cabeça não faz muito sentido uma pessoa que se preparou bem, que fez, como foi o seu caso, 12.414 exercícios, 21 simulados e 43 redações, chegar na prova achando que não vai dar certo. A pessoa entra confiante, mais confiante, né? Então, na minha cabeça, é isso que faz sentido. E parece que foi o que aconteceu com você. Você sabia do risco, tinha aquele pé atrás que todo mundo tem, mas você tava mais assim, pô... Tô aqui pra brigar, né? E geralmente o que acontece é que esse processo de confiança, ele não é de uma hora pra outra. Ele vai sendo construído. E tem algumas coisas que vão acontecendo no meio do caminho, alguns resultados que a gente vai colhendo ao longo da preparação, que vão construindo essa confiança. E a pergunta que eu quero te fazer é essa, assim. Quais foram os resultados que você alcançou durante a preparação, ou seja, antes da prova, que te fizeram perceber que você ia passar? Geralmente era quando eu via que tinha um exercício mais difícil ali que eu conseguia fazer tranquilamente. Quando eu via que eu tinha aprendido a fazer o exercício, quando eu via que eu conseguia fazer tais listas e pegar uma nota boa, isso foram resultados muito bons pra mim, cara. Então você via que tinha exercícios que você conseguia fazer e que exercícios que eram difíceis. Exercícios que eram difíceis e que eu tinha aprendido a fazer. Você sabia que eram difíceis? Uhum. Então você sabe, pô, exercício é difícil. Aí quando você viu que você fez... É quando você faz aquele exercício que você bate o olho e você fala, nossa, que eu não vou conseguir fazer. Mas aí eu via que o que eu pegava pra fazer, eu falava, ah, vou tentar, né? E quando eu tentava eu via que eu tinha aprendido o processo de resolver aquele exercício. Isso ajudou bastante, cara. E quando você se deparava com essa situação de pegar um exercício que, pô, não sei resolver. Aí você vai lá, deixa eu tentar. Opa, resolvi. Como você se sentia nesses momentos? Impressionado. Impressionado, assim, de pensar que... De ver que eu... De me subestimar. Entende? De subestimar a preparação. De pensar, nossa, isso que eu não vou conseguir fazer. Mas quando eu via que eu conseguia fazer, eu ficava feliz. Tipo, nossa, eu tava totalmente errado. Eu tava totalmente errado. Eu consigo fazer, sim. Não é um exercício difícil. Eu aprendi a fazer. Eu ficava feliz, né? Basicamente isso. Impressionado comigo mesmo. Impressionado positivamente? Positivamente. Isso aí foi aumentando a sua confiança? Foi, cara. Confiança, motivação. E aí você chegou lá no dia da prova? Hum. Aí você fez a prova e tal. Você já falou que não teve muitas surpresas. Aí você foi pra casa. Quando você foi pra casa, você já sabia que tinha dado certo a UFMG? Eu ainda fico um pouco com medo, mas eu já tava com a sensação de que tinha ido bem. De que tinha dado certo, sim. Você já tava mais tranquilo. E como que foi o dia que você viu o seu nome na lista de aprovados? Não é não. Agora não é uma lista mais, né? É uma página que você entra, aí você aperta um botão, fica carregando, e aí pode aparecer uma mensagem. Dá aquele medinho na hora de carregar. Sim ou não, né? É, cara. Como que foi esse dia? Descreve esse dia aí pra mim. Desde a hora que você acordou. É, desde a hora que eu acordei, eu já acordei indo pro computador pra ver essa lista, né? Pra ver se meu nome tava lá. E eu ficava com o coração na mão, né? De medo. E a página carregando, carregando, e não carregava. E ficava dando aquela... Aquela aflição de... Nossa, será que eu passei? Será que eu não passei? A página não carrega? Não deixa eu ver? Mas aí, cara, quando eu vi que meu nome tava lá, foi um alívio, de boa. Suave fiquei. Você ficou suave? Fiquei suave, cara. Fala mais desse sentimento aí que você teve lá na hora que você viu o seu nome. Nossa, cara, foi tipo... Uma felicidade sem igual, velho. Foi maravilhoso. Foi tipo... Eu lembro que eu saí correndo no computador pra poder contar pra minha mãe também. Que ela também tava esperando a notícia, né? E quando ela viu também, nossa, foi só felicidade lá em casa. De ver que eu estudava matéria que eu gosto, né? Você foi lá contar pra sua mãe? Só faltou dar pulo dentro de casa. É mesmo? Mas ficou feliz demais. A gente tá saindo pra comemorar. Você saiu pra comemorar? Tivemos que sair, cara. O que vocês fizeram? Conta aí. Se puder contar, é claro. A gente foi... Eu, meu pai e minha mãe pra comer pizza e comemorar, né? Era um momento especial. Os meus pais falaram, ah, vamos... Vamos... Tem que comemorar um momento desse, né? Aí você só comeu uma pizza. Vamos lá comer uma pizza, cara. Você lembra de que era a pizza, né? Peixe. Assim, é porque eu tô acostumado a ir no rodízio. Não sei se você foi... Vai que você foi no rodízio também. Não, quando a gente vai, a gente perde só uma pizza só. Acho que foi de... Carne seca? Foi por aí. Acho que foi de carne seca. E quando você contou pro seu pai? Ah, o meu pai também ficou... Uma alegria que só ele. Seu pai que pegava lá o trânsito, desviava o caminho pra te levar no colégio, e falou assim, ah, agora, pelo menos esse menino vai estudar aqui perto. Porque a FMG é perto da sua casa, né? É, deve ser o quê? Uns cinco minutos de carro? É. Deve ser... Ali não é muito longe, não. Mas agora o sacrifício que ele vai ter que fazer é me levar lá, né? Ah, mas agora é mais perto, né? É. E também, tirar a carteira logo, né? E agora você já vai tirar a carteira, então? É, vou tirar a carteira e já tire esse... Esse peso dele. Já começa a resolver e tal. É. E na hora que você passou lá, que você viu o seu nome, chegou a passar um filme, assim, na sua cabeça? O que você ficou pensando? Cara, eu fiquei, assim, feliz. Assim, meio que passou toda essa preparação que eu tive, eu vi que realmente tinha valido a pena. Eu vi que realmente todo aquele preparo que eu tive valeu, foi positivo pra mim. Tirou um peso, assim, de suas costas ou não? Demais, cara. É? Igual eu falei, foi um alívio. É, o que que mais... Mais te assustava em relação a não passar na universidade pública? Imagina que você não tivesse passado. O que mais me assustava seria... Deixa eu ver. De não ter preparação pro mundo, cara. Pro mercado de trabalho. Eu ficava meio com medo disso. Você ficava com medo de... De não ter preparação pro mercado de trabalho. Por que que você... Por que que... É que, assim, igual a gente falou, minha família não é muito... Não é muito afortunada, né, financeiramente. E eu ficava com medo de... De perpetuar essa condição ainda pela minha vida. De continuar nessa condição até o fim da minha vida. Eu ficava, assim... Com medo de... É, eu ficava com medo de não ser alguém na vida. Eu ficava com medo de ser só mais um no mundo. De ser só mais um, assim... Que não teve muita importância. Isso foi o que... Isso com certeza foi o que mais me... Mais me deu medo, cara. Você tinha medo de... De ser pobre pra sempre? Também. Não só de ser pobre, mas também de... É... Eu tinha medo de ser pobre pra sempre. Eu tinha medo de não ser ninguém. Eu tinha medo de não alcançar nada. De não ter feito nada. De ter gastado minha vida. Tem mais que dinheiro... O que eu acho que importa também... Seria a nossa felicidade, né. A gente tem que ser feliz também. E eu ficava com medo de... Não passar na universidade pública... Me impedir de ser feliz. Você ficava com medo de não passar na universidade pública... Te impedir de ser feliz. Isso. Mas por que que... Não passar na universidade pública... Te impediria de ser feliz? Porque eu... Eu tinha na cabeça que isso... Que isso não me daria... Que eu não seria um cara preparado pra... Pro mercado de trabalho. Eu tinha na cabeça de que... Se eu não tivesse um curso superior... Eu seria alguém, tipo... Que não alcançaria nada. Que não seria capaz de fazer nada. Eu seria alguém que seria, tipo... Parado. Que não tem habilidade nenhuma. Alguém que... É... Alguém monótono. Alguém que não... Alguém que não fez nada... Alguém que não fez nada na vida. Que não alcançou nada. Um cara cheio de sonhos... Que não alcançou... Nenhum deles. Você tinha medo de não alcançar seus sonhos? Isso. Quais sonhos você tinha medo de não alcançar? Assim... Eu sempre gostei... Como eu disse... Eu sempre gostei muito de construir, né? E meus sonhos sempre foi aprender... Sempre foi querer aprender a... Projetar... Máquinas... Construções... Meu sonho sempre foi... Sempre foi mexer com engenharia mesmo. E eu tinha medo de... De não poder alcançar esse sonho. De construir coisas grandes. De construir coisas grandes, cara. Projetar... Coisas grandes. E qual o outro sonho, assim... Que você acha que ficaria comprometido... Se você não... Não tivesse conquistado essa aprovação? É... Um outro sonho. Acho que seria o sonho de... De não ter uma vida mais... De não ter uma vida mais tranquila. Porque eu sempre quis ter uma vida mais... Assim... Que não tivesse tantas preocupações... Igual a minha família tem hoje. De dinheiro, essas coisas... Eu sempre quis um dia poder... Me livrar dessas... Dessas preocupações... Preocupações mais financeiras. Isso. Entendi. Você pensa em... Construir família, essas coisas? Penso, cara. Eu não sei se faz muito sentido... A gente falar disso, né? Assim... Mas... Você tem planos, assim... Pra sua família... Que você acha que... Agora você vai poder... Com... Com... Consolidar aqui... Porque você é muito novo ainda, né? Talvez demore um pouco. É... Mas... Tem algum plano que você já... Faz, assim... Pra quando você tiver a sua família... E que você vê que agora... Vai ser mais fácil de realizar? É, assim... O que eu... O que eu quero mesmo pra... Dar pra minha família... É querer dar... Dar aos meus filhos uma boa vida, né? E isso eu tenho certeza que agora vai ser... Vai ser mais tranquilo. Como aprovação... Agora eu vou ter mais preparo pro mercado de trabalho... E consequentemente... Eu vou conseguir dar uma vida melhor a eles... Uma vida melhor do que... Do que minha família consegue me dar hoje em dia. Entendi. É... Na época que eu tava... Na sua posição... Eu queria muito viajar, velho. Peraí, cara... Eu não sou muito de viajar. Você não é muito de viajar, não? Não. Eu gosto, mas assim... Eu não sou muito chegado, sabe? Entendi. É, não... Eu... Eu... Eu queria muito viajar... Pra outros países e tal... A gente queria ter família, né? Queria ter minhas coisas... É... Eu cheguei a fazer plano de ter casa... Hoje, por opção... Eu tenho uma casa... Eu não moro nela... É... Mas... Pô... Eu moro de aluguel ainda... Mas é profissão, entendeu? É... Mas... Por que que eu falei isso? Porque a gente consegue... Ter mais opções, né? Talvez o... O que você tava dizendo... E aí, se eu tiver errado... Você me corrija, mas... É que... Pelo que você falou, né? As palavras que você usou... Elas me fizeram pensar, assim... Que você era uma pessoa... Que você tava vislumbrando mais opções... Eu queria ter mais oportunidades... Mais oportunidades... E que agora... Você vai ter mais oportunidades, né? Tem... Na UFMG agora... Você já vai poder começar a fazer estágio... Você já pode... Se você quiser... Ganhar seu dinheiro dando aula... Você pode... Você já tem planos nesse sentido, assim? O que você vai fazer agora? Bom... Se eu me formar em engenharia civil... Se eu não for pro Ita, né? Se eu me formar em engenharia civil... O que eu teria de planos é... Fazer igual um amigo da minha mãe faz... De construir casa e vender... Projetar e vender... Você quer virar um construtor, então? Talvez até um dia abrir minha própria empresa... A própria consultora... A própria consultora... Mas e por exemplo... Pra este ano... Que tá começando agora... Você já tem planos? Assim... Pra esse ano ainda... Eu ainda pretendo continuar estudando... Pro Ita, né? Porque o Ita é realmente o meu objetivo... O meu objetivo principal... Mas... Em relação ao... A minha UFMG... Eu vou... Eu vou dar o meu melhor lá também, né, cara? É, porque lá você vai ter uma galera boa lá... Tanto professores quanto colegas... Tem uns amigos meus lá que estudam lá... E já dá aquela motivação também... Você já tem amigo que estudou na UFMG? Tenho... Inclusive um deles entrou comigo esse ano... Amigo de onde? Do colégio? Do bairro de... Ali do colégio mesmo... Santo Antônio... Aí vocês vão fazer o mesmo curso ou o curso diferente? Mesmo curso... Do sua sala então? Uhum... Ele estudou comigo na mesma sala... Olha que legal... Ele entrou lá comigo agora e... Vamos estudar junto eu e ele... Já dá aquela motivação, né? Já, pô... Você já tem lá... Já vai ser seu parceiro de truco... Truco... Você já jogou truco? Já... Mas não sei jogar muito bom não... Eu também não... Mas na faculdade a gente acaba jogando nos intervalos e tal... Então você já vai combinando sinais... Você falou de... Que você não tem muitos planos assim pro primeiro ano, né? Mas você tem vontade de ter uma consultora... E eu não sei sinceramente o que passava na sua cabeça há dois anos... Um ano e meio... Mas o que eu sei é que muita gente... Quando entra nessa jornada de passar na universidade pública... Eu sei porque as pessoas falam isso comigo... As pessoas sofrem meio que uma transformação... É muito comum a pessoa falar assim... Não, hoje eu sou uma outra pessoa... Hoje eu sou uma outra pessoa... E tal... E aí eu gosto de fazer uma pergunta pras pessoas, né? E aí eu pergunto pros alunos aqui que trabalharam com a gente, né? Você falou de várias coisas... Você falou, pô... Disciplina... Né? Um método de estudo diferente... Mais focado em exercício... E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte... Qual foi a grande transformação que o método quadro... Essa maneira de estudar que o quadro te proporcionou, né? Ou te submeteu... Não sei qual que seria melhor... Qual foi a grande transformação que o método quadro trouxe pra sua vida? Cara, eu não diria que foi só uma... Eu diria que foram duas... 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 Eu diria que o quadro... Primeiro, ele me deu... Ele me ensinou a ser mais disciplinado, né? Ter mais disciplina nos estudos... E segundo, que o quadro me ensinou a ter... Mais motivação pros estudos... Eu diria que essas foram as principais coisas que o quadro me ensinou... A parte da disciplina você falou bastante... Né? De horário e tal... Mas explica melhor essa questão da motivação... O método quadro não é um método assim... Difícil de se seguir... Como seria pra estudar pra uma prova de colégio... O método quadro ele é bem... Bem focado... O objetivo dele é bem focado... O jeito que ele implementa é bem... Bem específico... Tem toda uma... Ele é bem regrado... E... É... A gente vê que... Quando a gente aplica ele... A gente vê que realmente a gente obtém bons resultados... Quando eu vi isso pela primeira vez foi uma motivação assim... Nossa cara, agora... Nada me segura... Foi basicamente isso... E quando você tá falando de bons resultados... Você tá falando de que exatamente? De aprender a fazer provas... A fazer vestibulares... De aprender mesmo... De fixar a matéria mesmo... Não só pra fazer prova... Mas também... Como conhecimento mesmo... Hoje você sente que... Se você precisasse dar uma aula... Particular... Sobre algum assunto assim... Do vestibular... Como que você se sente em relação a isso? É... Eu acho que eu... Se precisasse dar uma aula dessa... Eu acho que eu conseguiria... Não precisa ser tipo de bate-pronto agora não... Mas se eu falar assim... Só... Vamos supor que você tem lá um vizinho... Que ficou todo... Porque o que acontece... Não sei como é que é a sua mãe... Mas a minha mãe... Quando eu passei... Ela arrumava um jeito de contar pra todo mundo... Que eu tinha passado... Minha mãe também é exatamente assim... Sua mãe também é assim? Quer contar pra todo mundo... Quer contar pra todo mundo que você passou... Né? Uhum... Né? Às vezes a pessoa tá lá reclamando... Nossa... Esse dia eu fui no dentista e tal... Aí a minha mãe falava assim... É... Eu fui no dentista... É... Olha... É... Lá na faculdade que meu filho estuda... Tem dentista também... Ah... Onde que seu filho estuda? Ah... Meu filho estuda no FMG... Ele faz doutor... Não... Eu faço engenharia... Meu orgulho, cara... Né? Aí... Fala assim... Ah... Mas eu fui no restaurante esses dias... Ah... Eu fui no restaurante muito bom também... Ele perto da UFMG... Ah... O que você vai fazer? Não... Meu filho estuda lá... Então a mãe sempre arrumava um jeito de contar essa história... Então imagina que sua mãe foi lá e contou... Uhum... Pra um vizinho ou uma vizinha sua... Falou assim... Ó... É... Mas... O Matheus... O Matheus agora... A vida dele vai ficar muito corrida, né? Porque... A vida dele agora mudou... Ah... Mudou por quê? Não... Porque ele agora vai fazer engenharia na UFMG, né? Menino... Você precisa ver... Nossa... Nós estamos lá... Porque é uma loucura... Aí a vizinha... Falou bem discretamente... É... Bem discretamente... Aí a vizinha falou assim... É... O Matheus passou... É... Nossa... Ele deve ser bom de matemática... Ih, menino... Ele é ótimo em matemática... Certou 40 questões no Enem em matemática... Ah, é... Então eu tô com o meu filho lá... Ele tá com dificuldade de matemática... Será que o Matheus pode dar uma aula particular pra ele... Depois de amanhã? Você se sente confortável fazer isso? Eu sinto, cara... Inclusive isso aconteceu ano passado, né? Não... Não nessa parte de ter passado em matemática... Mas eu já tive... Eu já tive que dar aula pra uma... Pra uma amiga minha... Você já teve que dar aula? Tive... Quando que foi isso? Foi ano passado... Foram tipo umas... Quatro, cinco aulas mais ou menos... Que eu tive que dar no ano... Né? Mas... Era... Aquela... Ela tinha muito... Tinha mais dificuldade em química, né? Aham... Aí eu... Minha mãe falava... Ah, o Matheus é bom nisso, né? Ele tá estudando bastante... Se quiser... Manda pra cá que ele ensina tranquilo... Aí você deu aula particular... E você já cobrou pra essas aulas ou não? Não, não... Mas agora você vai começar a cobrar, né, Matheus? É... Produto de qualidade tem que ser cobrado, né, cara? Exatamente! Muito bem falado! E agora... A gente tava conversando aqui... É... Matheus... Você falou, assim, que... Que teve momentos, assim, que você meio que duvidou de você e tal... Pô, será que vai dar e tal... Aí depois você foi descobrindo que ia dar... Você foi vendo o seu desempenho... Só que tem muita gente... Que para... No meio do caminho... Tem gente que para... Na primeira dificuldade... E tem gente que tem tanta dificuldade que para... A pessoa não teve uma educação boa... A pessoa tentou várias vezes e não conseguiu... A pessoa tá passando por um momento difícil... Na esfera familiar... Enfim... Vários obstáculos que as pessoas enfrentam... E esses obstáculos... Muitas vezes fazem as pessoas pensar em desistir... Então tem um monte de gente que tá pensando em desistir agora... Se uma pessoa chegasse para você hoje... E falasse... Pô, Matheus... Tá muito difícil... Eu tô pensando em desistir... Mas genuinamente aquele é o sonho da pessoa... Só que tá tão difícil que ela tá pensando em desistir... E... O que você teria a dizer para essa pessoa? Eu só teria a dizer que o seguinte... Seu sonho só depende de você... Só depende do que você faz... E do que você deixa de fazer... Para realizá-lo... É aquele negócio... Tem a fé de que você vai conseguir... Não se desmotive... Potencial eu sei que todo mundo tem... A raça humana é interessante por causa disso... A gente tem a capacidade de aprender... E de aplicar o conhecimento que nós conseguimos... Não é... Isso não é... Específico de só de um grupo de seres humanos... Qualquer pessoa na Terra... Eu sei que tem a capacidade... Se quiser... De... De aprender... De adquirir o conhecimento... De aplicar o conhecimento... Basta simplesmente treinar... E para treinar, obviamente... Ela tem que querer, né? Ninguém pode obrigá-la a fazer isso... Então é o que eu digo... Se você tá pensando em desistir, cara... Não faz isso... Porque... Vai ser só culpa sua... Se você desistir... Se você não alcançar seus sonhos... Porque você desistiu... Vai ser só culpa sua... Não é legal ter esse... Esse... Esse pensamento te acompanhando para o resto da vida... É que o negócio... É... Vai... Enquanto tiver oportunidade... Enquanto tiver tempo... Vai... Dá o seu melhor... Se não conseguir... Fazer o quê, né? Outras oportunidades aparecem... Mas... Se é o que você quer... Dá o seu sangue, cara... Você consegue... Você... Não importa... Não importa como foi o seu passado... O que importa é o que você tá fazendo agora... Tá, e o rapaz que pegou a recuperação em história, né? História, biologia e português, cara... Pegou a recuperação em história, biologia e português... Um conselho de classe... Um conselho de conselho de classe... E agora passou em engenharia civil na UFMG... Agora tá lá, cara... Em federal... Que dia que você começa a aula? Dia 26... De março... De março... Fevereiro já passou... 26 de março... E aí, como é que tá... Como é que estão os planos aí... Para as aulas... Já comprou os cadernos... Já foi na papelaria... Comprou lápis de cor... E... Ainda não, cara... Lápis de cor... Tô brincando... Mas lá tem desenho também, né? Tem, mas aí você vai usar a lapiseira... Não, mas pra dar uma corzinha lá... Pra deixar mais bonitinho lá pro professor... Não, não pode... É... Na verdade, você não vai usar lápis de cor... Você vai usar a lapiseira... Hoje em dia deve ser mais digital também, né? Deve ter programa, não tem, não? Tem... Mas os caras vão te ensinar a desenhar na mão também... Pra você... No modo tradicional... É, pra você desenvolver... Desenvolver mais, né? Você vai ter que fazer isso... E vai ter muita matéria... Vai ter uma matéria muito legal... Sabe? Que é uma coisa linda, assim... Fácil... Cálculo... Não, cálculo é fácil... De verdade... Né? É... Talvez muita gente ache difícil... Então os amigos estão passando perrengue, cara... É, mas... Isso dá um medo... Não, não se preocupa, não... Os caras não aprenderam os dados... Depois, eu já te falei... Você pode ir lá no quadro, uma vez por mês... Vou te ensinar as paradas, tudo... Entendeu? Como que você faz pra detonar as paradas... Mas tem uma matéria que realmente pode ser difícil... Chama Resistência dos Materiais... Essa pode ser difícil... Eu já vi isso na Graal de Lua, velho... É... E o pessoal da UFMG gosta... O que que acontece? O pessoal da UFMG... Eles... Eles são muito bons de construção civil... Né? E um dos desafios deles... É encontrar pessoas melhores que eles... Dificilmente eles acham... Mas eles seguem procurando... Entendeu? Então vira e mexe... Eles colocam umas questões impossíveis... Nas provas... Dão uns trabalhos muito difíceis... Pra... Ver até onde os alunos vão, né? E como na UFMG tem muita gente inteligente... Eles puxam o máximo... É... Pode puxar à vontade... Que sempre vai ter alguém que vai passar... Entendeu? Eles falam... Não... Vamos ver... Vamos ter um nível... Que vai... Saturar... Nunca... Satura... Pode preparar... Ô animação... Não... Vai ser um desafio intelectual bacana... Vai ser muito bacana... E eu tenho certeza que você vai... É... Conseguir alcançar seus objetivos... Tá? Em nome de Jesus, cara... Oi? Em nome de Jesus, cara... Em nome de Jesus... Com certeza... Você vai conseguir... Porque se você quiser... Você vai conseguir... Entendeu? É igual o slogan fala, né? Nada resiste ao trabalho... Nada resiste ao trabalho... Entendeu? Se você quiser... Avançar... De repente... Você... Ah Bruno... Eu tô aqui na UFMG... Por que... Por que eu tô te falando isso? Porque eu também tive uma sustração... Hum... Eu passei na UFMG... Pô... Fiquei super feliz... Tirou um baita peso das minhas costas... Né? E por que que eu brinquei com você... Essa questão da aula particular? Porque uma das coisas que... O método... Que você aprendeu... Me permitiu fazer... Foi equilibrar... Preparação pro ITA... O UFMG... E aulas particulares... Tudo é muito amarrado... Entendeu? A aula particular... Te ajuda... A fixar o conhecimento... E a encontrar... Os detalhes do conhecimento... Porque as dúvidas dos seus alunos... Vão te ajudar... A entender... Todos os detalhes da matéria... Algumas disciplinas que você vai ver na UFMG... Cálculo... Física... Do primeiro ano... Até um pouco de resistência dos materiais... Vão te ajudar... Pra te dar a base lá... Pra prova do ITA... Ah... Precisa aprender? Não... Mas é uma ajuda que dá, né? Ajuda um pouco... Desde que tenha um contexto... Né? Porque o que que acontece... Muita gente quer aprender cálculo... Pra treinar pro ITA... Sem entender o contexto... Do professor... De ensino superior... Só que dentro da UFMG... Você entende o contexto... Então você vai ver momentos... Que o cálculo te ajuda... E momentos que o cálculo... É uma britadeira pra matar formiga... Ele vai te atrapalhar... E esse é um erro muito comum... De quem tá prestando o vestibular do ITA... Então... Mas tá o que eu já vi lá na plataforma... Que tem exercício... Que a correção utiliza... Coisa de cálculo, né? É... Eu não gosto muito não... Porque eu geralmente faço de um jeito... Que não precisa de cálculo... Né? O cálculo... Pra uma prova tipo do ITA... Assim... É tipo... Uma pessoa que vai na academia... E toma bomba... Entendeu? É meio... Vai ter efeitos colaterais... Não tão positivos... Inclusive tem um menino... Que dá aula lá no quadro... Que o apelido dele é bomba... Eu não sei se é por causa... E ele é do ITA também... Mas eu não sei se é porque... Ele usa bomba no método... Porque ele é muito forte... Bom... Então assim... O método que você aprendeu... Que é mais focado em exercícios... Né? Ele vai otimizar seu tempo... Como você percebeu... Que você fez 12.414 exercícios... Vai te permitir... Equilibrar... A preparação com o ITA... Pro ITA com a faculdade... E como que você... E você já sabe o que você tem que fazer... Pra você passar no ITA esse ano? Ou você quer que eu te fale? Quero que você me fale... Você prefere que eu te fale? É que vai poupar seu tempo, né? Uhum... Cara... O que você tem que fazer? Você tá com acesso à plataforma ainda, certo? Sim... Então... Você vai voltar lá... Né? Vai se organizar... Vai montar agora um horário de estudos... Que engloba a UFMG... E... A... A preparação... Como você tá na faculdade... Você tem que levar a faculdade a sério... Por quê? Porque tudo que você aprender durante a faculdade... Você pode usar... Pra passar... Então você tem que fazer bem as cadeiras de cálculo... Pra você aprender aquela matemática... Que abre a sua mente... Te ajuda a ver os problemas de outra forma... Você tem que fazer bem as matérias de física... As matérias de... A outra matéria de matemática... Que é álgebra linear... E geometria analítica... Porque vai te dar uma outra visão... Você vai aprender a trabalhar melhor com vetores... É... Eu não recomendo... Isso... Se você... Não estivesse fazendo faculdade... Mas como você já tá... Já aproveita que você tá lá dentro... Porque você vai ter gente focada naquilo... Pra te ensinar isso... É bom você... Dar o gás nas matérias de programação... Porque é uma coisa que você gosta... Né? E vai te ajudar a desenvolver a capacidade de resolver problemas... Então você faz direitinho... Tudo que você estudar lá... Você vai aproveitar... E fora desse horário... Depois que você tiver feito as coisas da UFMG... Quando você estiver fazendo uma lista de cálculo... Na UFMG... Você tá aproveitando... Um tempo que você poderia estar estudando pro ITA... Você vai estar estudando matemática... Que vai ser útil... O tempo que você não estiver estudando pra UFMG... Que você foi estudar pro ITA... Aí você vai fazer todas as listas de exercícios de novo... Você não precisa fazer de fixação... Não é óbvio... Você faz mais as nível ITA... Porque lá na plataforma... Você tem lista mais ENEM... FUVEST e ITA... Certo? Você faz as do nível ITA... São as mais puxadas... E você vai fazer todos os simulados... Quando chegar ali por volta de... Agosto... Julho... Aí você vai fazer só prova antiga do ITA... E do IME... Você vai fazer todos os anos de provas antigas do ITA e do IME... Que tem lá na plataforma... Deve ter uns 20 anos... Então você vai ter todas as provas até 2000... Desde 2000... Aí você faz tudo direito de 2003... Na verdade... Aí você faz tudo... Entendeu? Junto com os simulados... Faz as do IME também... Se você fizer isso... Você vai passar... Entendeu? Sim... Três redações por semana... Pra você tirar nota boa em redação... Quando eu falo provas antigas... Eu tô falando matemática... Física... Química... Português... O inglês pra distrair... E redação... E redação... Você pode fazer três por semana... Você faz na segunda... Pega a correção na terça... Faz na quarta... Pega a correção na quinta... Faz na sexta... Pega a correção no sábado ou na segunda... Dependendo do horário que você mandar... Se você mandar muito cedo na sexta... Você vai receber a correção no sábado... O que você não pode fazer... Você não pode cair na tentação do livro estrangeiro... Todas as questões de livro estrangeiro... Que você precisa... Estão ou na plataforma... Ou nas provas antigas do Ita e do Imbi... Elas já foram colocadas ali... Pra treinar o seu raciocínio... Sempre que você puder resolver uma questão... Usando cálculo... O que você vai fazer? Evitar... Evitar... Muito bem... Você vai evitar... Você vai usar a matemática do ensino médio... Entendeu? Pra você não ficar usando anabolizante... Aí o que mais que eu vou te... Te proporcionar aqui... Se você quiser... Aí você vai usar se você quiser... Você... Você tem tutora? Tutor? Não... Você não entrou no plano com tutor não? Então tá... Isso aí é um problema que nós vamos resolver mais pra frente... É... Mas eu vou ser seu tutor se você quiser... Então eu quero... Você pode ir lá no quadro uma vez por mês... A gente vai sentar... Vai conversar uma hora e meia... Duas horas... Pra ver o seu avanço... E montar a sua estratégia... Montar a estratégia sim... A gente já tá meio que montando aqui agora... Mas a gente vai... É... Recalibrar a sua estratégia... É só você combinar lá com o pessoal do relacionamento... Marcar um horário... Eles vão marcar na minha agenda... Você vai lá... Beleza... Beleza? Uhum... Uma vez... Uma vez por mês... Você pode ir de boa... E aí... Você vai passar... Mas vai ter que estudar pra caramba... Eu vou, cara... Beleza? Motivação tá alta... Não senti muita firmeza nessa motivação aí não... Não... Mas eu tô falando... Agora que essa ajuda aí... Motivação tá alta, né... Agora que... Eu sei que vou ter que estudar bastante... Vou ter que ter motivação, né... Se não tiver... Ó... E... Se você passar no ITA... Hum... A sua passagem de... Da pessoa no José... É por minha conta... Beleza, então... A sua, do seu pai e da sua mãe... Beleza, então... Não sei se vocês querem ir de carro, né... Se vocês quiserem ir de avião... Já andou de avião? Já... Você gosta? Eu gosto, cara... Fica nervoso, né... Não, não tem medo de avião, não... Não? Não tem, não... Você sabe... Você já andou no avião da Embraer? Da Azul? Da Azul, já... Você sabia que eu ajudei... Com os seus aqueles aviões? É isso, cara... E mesmo assim, você tem coragem... Cara, muito obrigado... Deus te abençoe... Eu te agradeço, Bruno... Oportunidade maravilhosa, cara... Estamos aí... Tô muito feliz que você passou... Tenho certeza que você vai aproveitar muito... Lá no FMG... O tempo que você estiver lá... E eu tô à sua disposição... Pra gente buscar essa aprovação aí no ITA... Então é nóis, cara... Beleza? Beleza... Um grande abraço pra você... E até a próxima... Se Deus quiser... Se Deus quiser, cara... 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 Se quiser, cara... Obrigado.